Boa noite Adelson, boa noite a todos. A gente começa a edição de hoje com uma história que chocou a população de Santo Amaro da purificação no Recôncavo Baiano. Um funcionário público foi preso, acusado de abusar de mais de 60 crianças do município. Ele atraía as vítimas com promessa de carreira de modelo e usava até um museu da cidade para cometer os crimes. O que ele fazia com você? Ele ficava abusando de mim, mandando eu deitar na cama. Ele pegou, veio, botou a minha cabeça e disse se eu não fizesse ia me matar. O depoimento é de uma garota de apenas 12 anos. A tia prefere não aparecer e diz não ter desconfiado de nada. É horrível, horrível isso. Eu não sei nem lhe descrever o que está passando. De ver a pessoa que ele era, aquilo que ele passava para você. E de hoje você ver uma situação dessa, eu não sei, não sei nem lhe descrever. Não sei, uma pessoa dessa deve ser louca, maluca, é um monstro. Eu não sei descrever o que ele é, o que ele passa a ser. Eu estou aqui que eu não me aguento. Eu não aguento, eu não sei. Não sei, não sei mesmo. O que pensar, nem o que pensar. Não sei, não sei lhe dizer. O acusado pelo crime é Edivaldo Nascimento dos Santos, de 47 anos. Ele é funcionário público da prefeitura de Santo Amado. E já exerceu a função de conselheiro tutelar por 10 anos. Com ele, a polícia apreendeu esta grande quantidade de fotos de crianças e adolescentes nuas. Roupas, calcinhas infantis e máquinas fotográficas, usadas pelo pedófilo. O delegado responsável pelas investigações chegou até o acusado através de denúncias. Ele teria recebido a primeira prova do crime. Através de um pendrive com fotografia de meninas nuas. Então, eu consegui, na justiça, a prisão preventiva desse elemento, autor desse crime de pedofilia. Consegui também a busca e a apreensão, tanto no local de trabalho dele como na residência. E farto material pornográfico foi apreendido e ele está preso através de prisão preventiva. Além da casa, Edivaldo Nascimento utilizava o próprio local de trabalho. O memorial é dite do prato para abusar das crianças. Ele atraía as vítimas com a falsa promessa de tornar as garotas modelos. A suspeita da polícia é de que mais de 60 crianças foram abusadas. Esta outra mãe de uma das vítimas prefere não aparecer. E diz que o pedófilo enviava fotos vestidas da filha. Todas as canseiras, todas as vestidas. A senhora não desconfiava de nada? Não. Eu só sei que era rapagista, como ela sempre diz. Ele também, rapagista. Ele abraçava assim, só que eu não ia para o abraço dele, não saía. Crime contra a criança também em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. O homem é acusado de estuprar a enteada de apenas nove anos. Segundo a vítima, os abusos aconteceram por cerca de três meses. O suspeito está foragido. Uma infância interrompida de maneira traumática. Me puxava para a porta da minha mãe. A menina de nove anos quer esquecer o abuso sexual a que teria sido submetida pelo padrasto, Francisco Glauber Nascimento de Almeida, de 28 anos. A criança foi violentada diversas vezes dentro da própria casa, na cama da mãe. Os abusos contra a criança foram descobertos depois que Francisco divulgou na internet um vídeo fazendo sexo com a esposa. Ele quis tirar a família do bairro por conta da divulgação. Foi aí que a criança denunciou. A filha começou a chorar e disse que não ia com a mãe. Aí, por que não ia? Porque ele tinha abusado sexualmente dela. Ela contou tudo? Ela contou tudo para a mãe. Disse aí, ele desapareceu. A família prestou queixa de estupro na delegacia da cidade e encaminhou a vítima para exame que comprovaria a violência sexual. Nós tentamos entrar em contato com Francisco Glauber por telefone, mas o celular dele estava desligado. O avô da criança disse que a fuga do acusado já o denuncia. Se ele fugiu, ele deve, porque se eu não dever, eu mantenho, me apresento e vou tentar me defender. O caso está sendo investigado pela delegacia de Simões Filho. E foram enterrados hoje os corpos dos jovens Washington Santos de Souza e Márcia Carini. O casal foi encontrado morto ontem no bairro de Piatã, em Salvador. A família não permitiu imagens do velório, que foi realizado no cemitério Quinta dos Lázaros. A morte do casal ainda é um mistério para a polícia. Washington Santos de Souza e a namorada dele, Márcia Carini, de 25 anos, foram encontrados mortos em Piatã. O casal estava dormindo quando foi retirado de dentro da residência no bairro da Paz. O filho de Carini, de 4 anos, também estava em casa, mas foi deixado pelos bandidos. Segundo a versão da família, o menino teria avisado a avó que a mãe havia sido levada. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A morte de um homem no bairro da Federação, aqui em Salvador, também é um mistério para a polícia. A vítima, que estava com uma sonda, foi executada a tiros e apresentava sinais de tortura. A repórter Juliana Amaral tem as informações. As cápsulas dos projéteis encontradas junto ao corpo do homem evidenciam que ele foi morto no local. A rua Agnello de Brito, no bairro da Federação, é basicamente residencial e costuma ser tranquila, segundo os moradores. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram ter ouvido cerca de quatro disparos de arma de fogo por volta das onze e meia da noite desta quarta-feira. Sem camisa e com a bermuda abaixada até a altura dos tornozelos, a vítima apresentava perfurações próximo à boca e no pescoço e tinha os pés amarrados com arame. Uma sonda presa ao órgão genital indica que o homem poderia ser um cadeirante ou teria deixado um hospital há pouco tempo antes de ser baleado e jogado na rua. Uma aliança na mão esquerda e diversas tatuagens espalhadas pelo corpo devem ajudar a polícia a identificar a vítima. Mas são as câmeras de segurança instaladas nas casas próximas ao local do crime que podem apontar os autores do assassinato. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quatro pessoas foram presas em Feira de Santana durante uma operação da Polícia Federal de combate à clonagem de cartões bancários. Além da Bahia, foram cumpridos mandados de prisão em Pernambuco e no Distrito Federal. Ao vivo, o repórter Felipe Brandão traz mais informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que assistem o Bahia Record. Olha, Carol, as investigações foram feitas também pela Procuradoria-Geral da República e já duravam cerca de um ano e meio. São três homens e uma mulher entre as quatro pessoas presas em Feira de Santana. Um dos homens, identificado como Wildon, é dono desta loja de autopeças. Ao chegar no local para trabalhar, os funcionários encontraram a polícia realizando a operação. Mais quatro acusados foram detidos em Salvador e um em Recife. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha atuava clonando cartões de crédito e débito. E também praticavam fraudes bancários e adquiria bens e passagens aéreas. Um dos investigados já havia sido preso na Operação Férias, que foi desencandeada em 2008 para reprimir o tráfico internacional de pessoas. Todos foram autuados por formação de quadrilha e furto qualificado mediante fraude. Carol. Ok, Felipe, muito obrigada pelas suas informações. O combate ao tráfico de drogas em Vitória da Conquista tem provocado o aumento de outras modalidades de crime. A constatação é da polícia, que agora tenta inibir os frequentes assaltos a postos de combustíveis. Uma hora da tarde e dois homens em uma motocicleta assaltam um frentista neste posto de combustíveis. Repare que o roubo é praticado pelo bandido que está armado na garupa. Nem mesmo a presença de outros clientes inibe a ação. Durante a noite, crimes como este se tornam mais frequentes. Neste outro posto, dois homens chegam a pé, rendem dois frentistas, levam o dinheiro do caixa e saem correndo. No mesmo estabelecimento, um homem chega em uma moto e rende o funcionário. Com uma arma, o bandido obriga o frentista a colocar as mãos para o alto. Em poucos segundos, o dinheiro é levado. Um segurança particular ainda se aproxima, mas não identifica o autor. Devido a onda de assaltos aos postos de combustíveis em Vitória da Conquista, os empresários do setor já cogitam a possibilidade de encerrar as atividades dos postos às sete horas da noite. A ideia não agradou os motoristas, que costumam abastecer os veículos à noite. Tem muita gente que trabalha até tarde, né? E até oito, nove horas da noite, e aí quando vai abastecer, já estão fechados e aí não tem. E aí acaba atrapalhando a rotina do dia seguinte. De acordo com a polícia, os postos de combustíveis se tornaram um alvo fácil dos bandidos devido à movimentação frequente de dinheiro. Este capitão da PM acredita que o aumento deste crime na cidade se deve à repressão ao tráfico de drogas. Essa inibição ao tráfico de drogas tem levado a outra modalidade criminosa de mais facilidade, né? De recursos, de conseguir recursos, que está sendo esse roubo aos postos de combustíveis. E sábado tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros, desta vez em Valéria. Os moradores vão aproveitar serviços de graça. O projeto tem vários parceiros, como a COELBA, o Tribunal de Justiça, o PROCON e o Ministério Público, além de atendimento odontológico. A música fica por conta do cantor Pablo. O Balanço Geral nos bairros é sábado, em Valéria. Daqui a pouco, o protesto de amigos e parentes do estudante da UFBA assassinado no Campo Grande cobra a punição dos acusados pelo crime. E ainda os transtornos causados pela chuva em Salvador. O forte temporal inundou ruas, provocou desabamentos e deixou muita gente no prejuízo. E a gente volta já.